Não. Foi? Podemos começar? Olá, mundo! É desse jeito maravilhosamente que a pessoa comece o vídeo. Porque temos o que hoje? É ruim comer! Gente, nem começou o vídeo e a pessoa já tá toda sebenta de oleosidade, de suor. Ai, tá calor. Vou começar aqui prendendo o meu cabelo. Porque vocês já sabem, né? Não precisa nem dizer. Se maquiar com o cabelo solto não é comigo. Meu cabelo já tá finalizado. Só que ele tá durinho desse jeito porque eu tô esperando secar. Aí no final eu finalizo junto com vocês, tá bom? Vou começar passando uma manteiga de cacau Gente, paguei duas pilas nesse negócio Que felicidade Logicamente que não é o hidratante labial da Anívia Mas é do reais, entendeu? Aquela mão de vaca Vou começar logo pelos meus olhos Porque não temos tempo a perder Primeiro um pouquinho de corretivo Só na pálpebra mesmo Depois a gente faz o corrigimento Do restante da pele Você sabe que eu gosto de fazer o olho primeiro, né? Não repara a sobrancelha que está por fazer Na verdade eu estou deixando ela crescer Para poder ajeitar E realmente num profissional que entenda dessa área Porque eu não entendo nada Nunca outra pessoa além de mim pegou na minha sobrancelha Então está sendo uma missão quase possível É lógico que eu tiro os pelinhos que nascem para cá Outros aqui Também não vai interferir muito no desenho Afinal de contas eles estão para baixo Agora esses pelos aqui em volta eu não tiro não Corretivo já secou Esse corretivo é bala assim para secar Nem falei o nome, né? Da Bruna Tavares a cor BT10 Ai, cansei Como eu conheço você e sei que tu já estava escrevendo Ai, qual é o nome do esmalte? Eu vou falar É o discreto poder ou... Não A pessoa não sabe mais ler analfabeto Discreto poder da Biricola Que é um nude muito, muito maravilhoso Nossa, estou apaixonada O ruim desse esmalte da Biricola Meu Deus, pensa na aflição Para tirar esse negócio no trabalho que é Eu tive que deixar meu pé de molho por duas horas Para poder tirar o esmalte do meu pé Que nem com a setona saiu Eu espero que esse aqui não dê trabalho Enfim, porque eu estou falando isso não sei Vocês querem saber? Não, então pronto Peguei essa paleta aqui da... De quem mesmo? Peguei essa paleta aqui da Belle Angel Que ultimamente virou minha paixão E eu quero fazer uma maquiagem super leve, gente Leve O que que está acontecendo com a criatura hoje? Vou pegar esse terceiro tom aqui de marrom E já marcar o meu côncavo Não estou muito afim de fazer uma maquiagem super power hoje não Se bem que as minhas maquiagens nunca são power, né? Power Eu sempre opto pelos tons neutros Porque a minha vibe é o que eu gosto de fazer Aí vou pegar um pouco desse tom de marrom mais escuro E só marcar bem aqui, ó No finalzinho do meu olho Quase nada Muita gente se incomoda, né? Por eu fazer primeiro os olhos, depois a pele Ai, senhor Ai, gente, já é o melhor jeito que eu encontrei De solucionar os meus problemas Aquelas bem filosóficas Sei lá, gente Já é costume meu Virou um hábito E eu estou aqui até hoje com essa coisa linda Que é fazer a maquiagem primeiro dos olhos Depois da pele Estou reforçando aquele primeiro marronzinho que eu apliquei Pronto, está pronto Tchau Vou fazer uma mistura Vou fazer uma mistura desse tom com esse aqui Vou aplicar com o dedo Vou aplicar Não Cadê o meu pintão aqui? Olha que maravilhosidade Gente, olha como eu estou suando muito Vou aplicar só um pouquinho de marrom aqui embaixo Para não ficar sem nada Debe Pronto Só isso mesmo Já chega, já deu o que tinha que dar Vou aplicar um lápis de bege na minha D'água Esse aqui é da Vult Diz aqui que é a prova d'água Vou curvar meus cílios Gente, não repara no barulho de fundo aí não Porque está impossível Não sei se eu aplico cílio por tiço ou não Deve que trabalhar, né? Ai, preguiça Ai, vou aplicar? Não Só máscara mesmo Ai, que máscara é essa mesmo? É a Bombasque Volume da Vult Melhor máscara aí para dar volume Você está com cílio mochilho, sofrido Ai, você passa essa máscara O milagre acontece Olha, só um pouquinho que eu passo já dá um poder Uma sedução Quem mais tem preguiça de aplicar cílio de postiços para sair? Ai, gente, tem preguiça, me dá sono Eu até pego, mas nunca aplico É impressionante Eu falei que me dá sono? Me dá Realmente, se ele posti isso, me dá sono Porque o olhar fica pesado Aí você vai, vai Encontrou uma cama, dormiu, já é Outra coisa que eu tenho muita preguiça de aplicar é o delinhador Encontrar que eu sou destrambelhada E se eu tiver com pressa e for aplicar esse bagulho Não dá certo Preciso estar num momento muito zen Muito, muito glorioso Pleníssima Para poder aplicar o delinhador Gente, ignora esse suor escorrendo pela pele da pessoa Ai, vou aplicar mais máscara Porque sou dessas Só uma camada não é suficiente Nem duas, nem quatro Vinte, tá bom Eu odeio quando eu faço isso Fazer-me sério Tá bom, né? Chega Vamos fazer logo essa pele Eu não sei se caiu alguma coisa na minha pele Mas eu vou passar aqui um pouco de água micelar E com a momê Porque eu só tenho um algodão para tirar a maquiagem É que eu não me ia te dizer Você tira o pigmento que caiu na pele Ou você tira a sua maquiagem Derramei minha água micelar aqui na cama Tá, tá bom O que é que eu vou fazer agora? E agora vamos preparar essa pele de neném Ok, não Tô que cheio de espelha Vou começar Se o cachorro permite Colocando hidratante Que aqui diz que efeito mate, mate, mate Não tem nada Que é esse da Natura Infelizmente não deu certo pra mim Mas como o nosso dinheiro não dá em árvore Eu vou ter que usar ele até acabar Eu fui inventar de tirar o esmalte da unha A... como é o nome? A lateral, sabe? O borrado No banho Fui lá, tchá, tchá, puxei tudo Quando eu terminei Tava tudo ferido à volta Nunca façam isso Não sejam preguiçosos que nem eu Porque essa tona tava 1,4 metros de mim Nessa precisão, nessa precisão Tá tudo em carne viva E tá ardendo Vou aplicar um pouquinho de primer Esse aqui é da Mary Kay O que aconteceu com o meu primer que tá aguado? Em um dos últimos vídeos eu passei muito primer Teve uma de vocês que comentou que dava muita espinha E eu não sei o que deu em mim pra aplicar tanto primer assim Então vamos diminuir essa dosagem Vou aplicar um pouco de corretivo Que coisa é? Coral Esse aqui é da Bruna Favares Só um pouquinho mesmo aqui na minha olheira É, só um pouquinho, queridos Eita cara E aqui o esfumado Essa de fazer os olhos tem que ter muito cuidado Pra você não cagar aqui o esfumado que você fez Não era só na olheira Eu já tô passando todo o rosto Aí eu vou aplicar um pouco de corretivo aqui logo E vai que a base não cobre Vou pegar minha Beauty Blender E esses pregúntes funcional aqui da Oceane Que você sabe que eu amo No vídeo de... Tentei reproduzir a maquiagem da... De quem foi mesmo? Da Kim Eu comentei com vocês que tava tudo ruído aqui Que tinha quebrado Quebrado, quebrado Espum já quebra Uma de vocês comentou que... Da bactéria Que era pra eu jogar fora Mas gente, é só um pouquinho aqui O resto tá tão lindo Vou ter que comprar outra então Eu nem falei a cor do corretivo, né? É BT30 Também da Bruna Favares Agora eu vou aplicar a base da Natura Una Calma que a pessoa está sem voz Minha cor é a Beige Médio É aquela base mousse efeito pó Lembra que eu comentei com vocês Do cheiro forte dela? E muita, muita gente concordou comigo Eu pensei que era só minha base Mas não Eu tô procurando um pincel Ah, não quero esse pincel E realmente Ela tem um perfume muito, muito forte Mas fazer o que? Vou ter que usar, né? Esse troço caro Tive que vender um rim E uma língua Nossa É muito forte Se eu soubesse que o cheiro dela Era tão perfumado assim Nem tinha comprado Eu sei que base fedida é pior Mas gente, base com muito cheiro Sufoca... Nossa, é horrível Chega exala assim no quarto E esse cheiro forte só vai sair amanhã Agora fica trigo Algumas pessoas perguntam Por que eu não passo base na testa? Gente, eu passo sim É que muitas das vezes Não aparece no vídeo Mas eu passo Agora eu vou fazer a mistura Do BT10 com o BT30 O BT10 é muito, muito claro Por isso que eu não gosto De aplicar ele sozinho Aplico um pouco dele Aí vem com o BT30 E aplico aqui no finalzinho Eu vou aplicar um pó aqui embaixo Vou pegar esse aqui da Vult mesmo Na cor 04 Acho que ele é muito escuro Esse aqui eu vou aplicar por todo o rosto Agora nesse corretivo Eu vou aplicar esse aqui da Colortrend Na cor bege médio Eu pego esse pincel escovinha E vou depositando o produto aqui Eu vou dar aquela amassada Com a esponja Ela prensada E o pó da Vult Eu vou aplicar aqui por todo o meu rosto Mesmo a base sendo mate Eu gosto de aplicar pó Pra dar aquela segurança Ah, e agora Eu acho que eu vou logo fazer Minha sobrancelha Vou pegar esse meu trio aqui Da marca que nem eu sei mais Qual é Da TG Vou pegar a cor mais escura Que já tá confundindo Vou começar o preenchimento Ui, calor E vou logo fazer meu contorno Vou primeiro fazer com esse pó compacto escuro Dou aquela marcada Na bochecha Do outro lado a mesma coisa Num metro de testa E aqui embaixo Fazer do nariz também Com o mesmo produto Só que com o pincel menorzinho Nariz de Michael Jackson Vou pegar esse outro bronze Da Finzer Na cor 05 Tem que correr, meu Deus Vou pegar aqui o pincel chanfrado Vou só dar uma marcada Um pouquinho mais só Aqui nessa parte Nada demais Do outro lado a mesma coisa Aproveitei logo E subir com esse negócio Aquelas que dizem uma coisa E faz outra Aham Agora blush Gente, o blush que mais dura Na minha pele É esse aqui da Vult Que cor é essa? Eu não sei Só diz blush compacto mosaico Mas ele é assim É um tom de rosa Tem um pouco de marrom E é o blush que mais dura Na minha pele Tipo, sai toda a minha maquiagem Mas ele continua lá Aí vocês dizem Jéssica, ficou marcada É só voltar com o pincel do pó E esfumar Se bem que esse não é o pincel do pó É o pincel do contorno Opa, querida Pega um pouquinho de pó E passa por cima Pra dar aquela camuflada O outro iluminador, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro aplicar Esse Esse embaixão aqui Em creme da linha da Nina Pra Jequiti Pega um pouquinho dele E vou aplicar aqui, ó No alto das minhas têmporas Dando batidinhas Só pra ele servir de base Pro iluminador Só ele, gente Já dá esse grow bonito É um grow Chega, né, Jéssica? Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Vou aplicar um pouquinho Aqui na pontinha do nariz E no comprimento Aqui no arco do cupido E no queixo Eu vou aplicar aqui No cantinho interno também Pra dar aquela brilhada Olha essa poderosidade Eu não sei se eu jogo Uma sombra daqui Ou se eu jogo Uma sombra desse Quinteto aqui Tá todo quebradinho O bichinho Da Fenza Na cor 01 Como ele tá todo misturado As sombras Eu vou aplicar aqui mesmo Essa primeira cor aqui É mais clarinha Pegar aqui com o dedo E aplicar por cima Dando batidinhas Eu tô é morta Com esse brilho Brasil Ai, acho que eu passei demais Como que aconteceu um pobre Vou tentar esfumar Esse negócio aqui Agora só falta o batom Deu uma exagerada bacana No iluminador Mas tudo bem Vou aplicar esse Que faz tempo Que eu não uso Que é da Jequiti Ele é um nude oriental Acho que o meu Tô acabando Ele é muito lindo Ele é um todo de rosa Queimado E tipo, você aplicou Ele já vai começar a secar Aí pra você estar Um pouco mais aberto Do que ele é na vida real Ele é um pouco mais fechadinho E é isso, gente Tô pronta Com o meu iluminador Maravilhoso A pessoa quando se empolga Dá nisso, né E agora vamos para o cabelo Já tirei os grampos Meu cabelo não tá 100% seco Mas também ele não tá molhadão Ele tá no meio termo Eu vou pegar esse reparador de pontas Da marca Fina Flor Vou pegar um pouquinho Desde que tá acabando Peguei aqui o óleo Vou espalhar na mão E vou começar a quebrar Esse durinho do meu cabelo É só ir amassando os cachos Massa pra frente Pro lado Pro outro lado Pra trás Joga o cabelo pra frente Bagunça essa raiz Meu cabelo é de dias Tem dias que fica bom Tem dias que não fica E assim nós vai vivendo Olha, gente Assim eu vou fazendo Até conseguir volume Vou metendo aqui, ó Meus dedos Na raiz pra levantar Dar o volume que eu quero Ai, cansei Até suei Olha a pele da pessoa Como já tá toda cagada Às vezes eu separo os cachos Pra dar mais volume Mas é difícil eu fazer isso Porque dá muito trabalho Tem preguiça Agora sim Vou me trocar E mostro a roupa Que eu vou usar pra vocês Já volto Fica aí E o meu look escolhido Foi esse Nos pés eu joguei Um tênis de cano curto Esse aqui é da Riachuelo A saia também é da Riachuelo Uma saia preta de botão Uma camiseta listrada E por cima joguei Uma camiseta jeans Que tá meio amassada Mas tudo bem E pra finalizar Esse colar que eu amo Que é da Renner E a bolsa Eu não sei de onde é Se você assistiu até aqui Não vai embora Se dá o meu gostei Quanto mais vocês curtirem esse vídeo Mais vezes eu trago ele aqui no canal Se inscreve no meu canal Aqui embaixo Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Tô bem-vinda Um super beijo pra vocês Já tô indo, tá? Tchau